Partiu, baladinha, lazer Não lembra da quadrilha, convoca, as amiguitão, parte, rolê A mil, de land, black, xrie Foi um miso no wave, camisa da Armani, ouro, cartier Foi um miso no wave, camisa da Armani, ouro, cartier Calo chegou final de semana Embrasa na praia, casa com piscina Patricinha, louca de tequila Bela morena, poxa, maravilha Que coco de sereia, que doçura, mas que tentação Que rosto de princesa, que loucura viajei nesse avião Isso é outra estação, que elas gostam, tu encosta Vem dizer que tu quer, que é nave, que é ouro, que é grife da moda O Zé Corba se incomoda com a potência da CRV E a band da hora se rende pra Econó no rolê Então, pá, 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 pá Partiu, baladinha, lazer Não lembra da quadrilha, convoca, as amiguitão, parte, rolê A mil, de land, black, xrie Foi um miso no wave, camisa da Armani, ouro, cartier Foi um miso no wave, camisa da Armani, ouro, cartier Partiu, baladinha, lazer É o lema da quadrilha, convoca, as amiguitão, parte, rolê A mil, de land, black, xrie Foi um miso no wave, camisa da Armani, ouro, cartier Foi um miso no wave, camisa da Armani, ouro, cartier Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?